Pedro Brinca está de novo connosco. Pedro, estas declarações de Luís Montenegro surgem após uma entrevista do Ministro da Economia e também após todas as estimativas que têm sido apresentadas relativamente ao PIB, que está a crescer, a inflação que recua, as exportações que também estão a aumentar. Falamos muito de números e de percentagens da macroeconomia, mas são números que os portugueses, como ainda há pouco ouvíamos no mercado de Benfica, não sentem na carteira. O Ministro da Economia falou relativamente à possibilidade de um novo escalão de IRS, mas que solução, que propostas é que o Governo deverá realmente apresentar perante os números da economia que poderão aliviar a pressão na carteira dos portugueses? Estavam para aí dois ou três programas, duas ou três horas só a falar disto. Vamos começar um bocadinho pelo princípio. Nós tivemos, de facto, um crescimento robusto em 2022, 6,7%, e estávamos a falar dos portugueses não sentirem no bolso. Quem vive apenas do seu salário teve realmente uma perda de poder de compra. E tendo uma perda de poder de compra, esse crescimento real não se sentiu no bolso. Aliás, se nós olharmos para os números do Eurostat, relativamente a 2022, quando comparados com 2021, o que nós vemos é uma diminuição da parte da riqueza que é gerada que vai parar ao bolso dos trabalhadores, uma diminuição da parte da riqueza que é gerada que vai parar às empresas, mas um aumento da parte da riqueza, da percentagem da riqueza que é gerada, que vai parar aos bolsos do Estado. Por isso, nesse sentido, tem havido uma tendência de consolidação orçamental, que é inegável e, nesse aspecto, eu consigo ver algum contacto com a realidade de algumas destas declarações. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que nós, mesmo assim, temos um superávit do orçamento primário, ou seja, conseguimos pagar toda a dívida, ou conseguimos pagar todas as despesas do Estado, e ainda conseguimos pagar parte dos juros, mas, mesmo assim, temos um déficit total relativamente equilibrado. Nós não estamos a retirar mais a economia que aquilo que o Estado está a gastar. E, nesse sentido, eu não tenho uma visão tão forte sobre o Estado que poderia estar a receber menos, mas sem antes de gastar menos, porque continuamos a ter as contas públicas equilibradas. Nós não temos superávit das contas públicas no total. Dito isto, também é verdade que, em várias áreas, da estrutura fiscal, aquilo que nós temos, por exemplo, na taxação sobre as empresas, principalmente nos escalões que mais valor acrescentado geram, é uma carga fiscal, uma taxação sobre as empresas, que, em 2000, era relativamente competitiva, estava dentro da média dos países da OCDE, mas que, hoje, está numa situação muito mais pouco competitiva. Nós somos os países, hoje, com taxas mais onerosas em termos de impostos sobre as empresas. E isso vê-se porquê? Porque a maior parte dos países fizeram uma desvalorização fiscal nos últimos 20 anos, baixaram essa carga e Portugal não o fez. Quando olhamos em conjunto para as estruturas fiscais, quer sobre o rendimento das pessoas, quer sobre o rendimento das empresas, nós conseguimos identificar dois grupos de países na Europa. Temos países mais pobres, com Estados sociais mais fracos, é bom lembrá-lo, porque isto tem um custo, países mais pobres, com Estados sociais mais fracos, com cargas fiscais mais ligeiras, mas que têm uma forte dinâmica de crescimento económico e que nos tem, sucessivamente, até ultrapassado Portugal. Depois temos um segundo paradigma. Países mais ricos, muito produtivos, mas também, por isso, capazes de sustentar Estados sociais mais fortes e com cargas fiscais mais elevadas. E depois temos Portugal, que é um país pobre, que é um país comparativamente pobre, com fraca dinâmica de crescimento nos últimos anos, mas com níveis de taxação muitíssimo elevados. E, nesse aspecto, somos relativamente pouco competitivos. O que eu continuo a dizer é que, de facto, olhando para o déficit, aquilo que nós temos são contas públicas equilibradas, não vejo grande margem para desonerar a parte fiscal sem que haja uma desoneração da parte da despesa. São decisões muito difíceis. Obviamente, quando estamos a falar de cortes de despesa, estamos a falar de situações que podem pôr em causa muitas pessoas. E, por isso, a discussão, se calhar, deve ser posta na composição da despesa do Estado, na reforma do Estado, e não tanto em ter agora déficits mais acentuados ou quebras na receita que não sejam compensadas por quebras na despesa, que podem pôr em causa a sustentabilidade pública. O último ponto só, Portugal, em 32 países da OCDE, é o país que tem maior dívida pública detida pelo sistema de bancos centrais. bancos centrais esses que, desde julho do ano passado, deixaram de fazer operações de compra de dívida. Ou seja, Portugal está muito mais exposto, por via dos seus déficits, a financiar-se nos mercados e a ter um agravamento do custo dos juros da sua dívida e, por isso, é preciso ter muita cautela e prudência na gestão das contas públicas. Decisões que muitos portugueses aguardam neste momento. Pedro Brinca, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui na Manhã 5 Notícias.